Olá pessoal, nós lançamos hoje aqui no Palácio dos Bandeirantes o projeto Corrida da Mulher, no Dia Internacional da Mulher, que vai acontecer no dia 8 de março de 2020. A meta é atingirmos 24 mil mulheres correndo no Parque do Ibirapuera, um circuito de 5 quilômetros e 10 quilômetros, para a saúde da mulher, a preservação da saúde da mulher, os direitos da mulher e a proteção da mulher. E nada melhor do que estar ao lado desse time aqui, que vai participar desse circuito no Dia Internacional da Mulher, no dia 8 de março. Todas vocês estarão lá, correndo pelos direitos da mulher, pela saúde da mulher, pela saúde das mulheres brasileiras de São Paulo. Vivam as mulheres!